Eu sei, não devia te amar, amei E não pude evitar, sonhei E foi como levitar, talvez Não repare o grande mal que isso me fez Sensatez que me faltou, amor Foi o tudo que eu te dei Mas quem é que não errou, estou Só lembranças que no coração guardei Nunca mais eu te encontrei Pra que vou lamentar Se os momentos com você Eu fui feliz As noites de prazer Com amor eu me entreguei Gostei, eu sei Não devia te amar, amei E não pude evitar, sonhei E foi como levitar, talvez Não repare o grande mal que isso me fez Sensatez que me faltou, amor Foi o tudo que eu te dei Mas quem é que não errou, estou Só lembranças que no coração guardei Nunca mais eu te encontrei Nunca mais eu te encontrei Pra que vou lamentar Se os momentos com você Eu fui feliz As noites de prazer Com amor eu me entreguei Gostei, eu sei